Marina, morena, Marina, você espinto Marina, você faça tudo, mas faça o favor Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita com o que Deus te deu Já me aborici, me zanguei, já não posso calar E quando eu me zango, Marina, eu não sei perdoar Não sei não, eu já te expliquei tanta coisa Você não arranjava um outro igual Desculpe, morena, Marina, mas eu tô de mal Marina, morena, Marina, você espinto Marina, você faça tudo, mas faça o favor Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita com o que Deus te deu Já me aborreci, me zanguei, já não posso calar E quando eu me zango, Marina, eu não sei perdoar Não sei não, eu já te expliquei tanta coisa Você não arranjava um outro igual Desculpe, morena, Marina, mas eu tô de mal De mal com você De mal com você De mal com você De mal De mal com você De mal com você De mal com você Amém.